Manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de SnowRunner. Rapaziada, hoje a gente vai consertar um bloqueio da estrada. Pois é, é um deslizamento de pedra que aconteceu, tá? Que bloqueou o nosso acesso a uma parte da estrada. Lógico, a gente pode contornar aquilo, sim, mas queremos consertar a estrada aí pra que todos possam usar, né? Então, hoje aí eu tô com esse caminhão brabo aqui, tá? Já usei ele pra várias outras entregas, que ele é tracionado nas seis rodas. É um cara difícil de atolar, mas ele atola, já aconteceu. E tô levando a quinta roda alta, não é a quinta roda baixa, é a quinta roda alta, tá? Pra ver se vai dar certo pra gente botar a carreta nele. Porque a gente vai precisar de carreta, e eu acho que eu vou ter que ir pelo outro lado. Ah, o que que eu bati? Nossa! Ué? Ah, bati no pedaço de madeira, mano. Pra sério. Vou por aqui, ó. Tá. Que... Na nossa carreta, a gente tem tudo que a gente vai precisar pra consertar. Pelo menos é o que eu espero, né? E agora vamos ver se eu vou conseguir passar por aqui. Se não for muito profundo essa água, né? E se for, lascou. E não é. Vai de boa. O nível da água é perigoso. Ah, mas ele passa. Ah, passando. Ele tá sem o snorker, mas não dá nada. A gente conseguiu passar tranquilo. Beleza. E é isso aí, mano. Se você tá gostando desse episódio, tá gostando do canal, galera, não se esqueçam, né? De deixar aquele dedozão no like, pra dar aquele apoio, aquela força, que isso ajuda muito nos engajamentos dos vídeos aí. Ajuda muito no crescimento do canal. E, nossa, tô cego. E, mano, também não se esqueçam de acionar o sininho de notificações e se inscrever no canal aí. E vambora. Cheguei. Eu espero que dê agora pra engatar, né? E se não, eu vou ter que trocar isso aqui pro outro. Novo implemento desse bloqueado. Uh, e olha aí, ó. Vamos ver. Tomara. Que dê pra fazer o engate, né? Acá. Vou precisar da quinta roda baixa. Será, velho? Ai, ai, ai. Tá achando que o caminhão é muito alto. Fixar, excluir, implemento, resgatar. Bah, não acredito. Cara, eu vou tentar fazer uma coisa aqui. É meio uma trapaça, tá ligado? Eu acho que ele não vai engatar. Tá. Eu duvido que ele engate assim, mas, né? É. Fixar que enche, desligar o motor, trocar veículo, excluir o implemento, resgatar. Uh, uh. Ele não aceitou. É muito alto o caminhão. Bom. O jeito, então, vai ser trocar de caminhão. Não tem o que fazer, né? Pô, rapaziada, troquei. Peguei esse Mercedes aqui. Que botei a quinta roda baixa nele. E agora vamos ver se com ele a gente consegue engatar aquele implemento lá pra poder, né? Fazer a entrega. Implemento não, né? A carreta. Pra poder fazer a entrega. Ele não é tão forte quanto o outro caminhão. Então, pode ser que a gente passe por uma... Uns perrengue aí, né? Mas a gente também tem o nosso guincho. Então, vamos arriscar aí com esse cara aqui. Caraca, olha como trabalha ali a suspensão, hein? Vamos arriscar aí com esse cara aqui. E vamos ver. Até porque eu não tenho mais caminhão aqui, né? Que dê pra colocar esse tipo. E bora lá, então. Vamos ver se esse cara vai dar conta do recado. A princípio, com todas essas rodas aqui, a gente mal vai parar em algum lugar, né? É roda que esse bicho tem. Tem oito, né? Dois, quatro... É, oito rodas. Nossa senhora, é a rota que não acaba mais. A gente dá pra trocar os pneus de tudo isso. Paseada. É, vamos ver se agora a gente consegue engatar isso aqui. Pra conseguir levar pra onde a gente precisa, né? Porque, se não, eu vou ter que trocar de novo o negócio da roda aqui do caminhão. Olha, eu tava segurando ali, não ia girar mesmo a câmera, né? Vamos ver. Eu acho que agora serve, hein? Tá. Tranca aí. E outro aí. Engatar o implemento. Pronto, agora sim. Agora tamo bem na parada. Vamos ver onde é que a gente tem que fazer essa entrega. E é lá na construção. Então a gente pode... Cara, eu vou passar por dentro aqui. Da água de novo. É por onde eu vou passar. Vamos fazer a volta por aqui. E entregar. Ah, bom. Aí depois de passar por ali, a entrega vai ser fácil, fácil. Só seguir pra cá. Vai seguindo. Segue... Aqui eu vou ter que tomar um pouquinho de cuidado por causa da curva. Não tem problema, não. Então... Entrega aqui e entrega... Eita. Entrega aqui. Tá. É isso. Cara, o mais difícil vai ser a passagem por dentro da água. Esse vai ser o mais difícil que a gente vai encarar. Fora isso, o resto vai ser barpada. Não tem como ser mais fácil do que isso, não. Bom, já vou fazendo a volta pra cá mesmo. E vamos tentar... Já começar a invadir ali a entrada, né? Porque, cara, é um pouquinho crítico aqui a situação. Cara, na verdade dá pra ir por aqui, ó, rapaziada. Ah, vou por aqui, ó. Ei, ei, ei. Não bate na árvore, não. Faça o desvio aí. E vamos embora. Bom, acelera. Eita. Tá. Ai, ei, ei. Nossa. Eu já tô com a WD ligado. Vamos ver se esse cara vai conseguir passar por aqui. Senão a gente vai ter que chamar... Ajuda. Mas eu acho que passa, sim. Caramba. Pensando num troço que vai ser tenso. É fundo aqui, não é raso, não. Capaz da carga boiar, hein. Azar. Peraí, vamos fazer o seguinte. Reduzida. Tudo bloqueado. Agora a gente vai. E... A carga não boiou. E a gente conseguiu passar, hein. Olha só. Caramba. Até que passamos numa boa. Não foi difícil, não. Só agora vamos desativar os negócios ali. Deixar só o 4x4 ativado. Beleza. Cara, é o seguinte. Agora a entrega é fácil. O mais complicado a gente passou. Que era por dentro da água ali. Agora o resto. Nosso caminhão... Oi, 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 oi. Quase. Bati onde não devia. Tá doido. Tá por detalhe, hein. Beleza. Cara, eu vou cortar pra cá. Não, 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 não. Melhor não, né. Vou vir por aqui fazer o contorno. Vai ser mais fácil do que eu ficar fazendo esse corte. Nossa, mas como isso faz barulho? Eu imaginei que fosse tão barulhento a carga assim. Tá. Tá. Com 4x4 ativado não vai ser ruim. O difícil é ser se não tivesse 4x4. Ah, e a gente tava meio que encrencado. Mas com esse 4x4 aqui. Ou melhor, 8x8. Aí fica frouxo. Nossa, mas essa carga aqui é barulhenta mesmo, hein. Até sair pra fora aqui. Cara, o bicho não embala, velho. Tinha que pelo menos pegar uma velocidade aqui. E agora? Será que a gente atola? Nada. Passou praticamente voando pelo negócio aqui. E aí, galera. Cheguei numa parte aqui agora onde a coisa fica um pouco... Complicada. Porque aqui... O normal é a gente sempre deixar a carga cair. Aqui inclina demais a carga. E outra, né. A curva ali em cima é muito fechada. Botei na reduzida. Botei no bloqueio diferencial. Porque senão a gente vai acabar perdendo a carga. E na boa. Não quer perder não. Não quero ter que refazer isso aqui. Refazer isso aqui é tenso. Então vamos na manha aqui. Bem de boa. Fazendo bem aberto a curva. E senão vocês já viram, né. A gente se enferra. Cara, com o bloqueio diferencial ele quase não faz curva. Na real, né. É bem tenso com o bloqueio. E agora vai. Tá. Chega bem aberto lá. Depois que eu passar dessa parte aqui dá pra botar na normal. E andar, né. Se eu passar. Pra trás aí. Vai. Nossa. Aqui complicou, hein. Aqui complicou geral. Olha ali a carga. Ai, ai, ai. Vai, vai, vai. Mais um pouco. Mais um pouco. Mais um pouco. Aguenta aí. Foi. É, passou. Ah, dá pra botar na normal aqui. Deixa só com o AWD ativado. E vambora. Mas pensa numa complicação. Caramba. Ali a gente quase deu mal, hein. Ih, rapaz. Atolei de novo, não. Aqui na verdade não vai atolar, né. Aqui a complicação é outra. É a curva. É muito apertada. Opa. Eu disse que não ia atolar. Mas a gente tá quase ficando. Agora resolveu girar forte as rotas. Bora. Passou pra primeira de volta, hein. Cara. A gente tem que ser forte aqui pra andar com isso, hein. Eu não sei quantas toneladas eu tô carregando, mas... Provavelmente, com certeza, é mais de uma. Nem sei o que tem direito nessas caixas aqui. Tomara que tenha dois de reposição ali. Se tiver duas peças de reposição, tá bom bem. Aí eu não sei mais o que ele vai pedir. Porque com certeza ele vai pedir mais coisa. Não dá nada não. Chegamos. Que coisa boa. Agora vamos ver essa ponte sendo reconstruída. Aí. Beleza. Iniciar a carga. Carregar e descarregar. Já deu? Olha aí. Já abrimos o caminho. Ah, foi de boa. Foi ruim não, hein. Foi tranquilo pra fazer isso aqui. Bom, é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se esqueça, se inscreva no canal. Deixa o like e as suas notificações. Valeu e até o próximo vídeo.